que me possa engasgar. Bem-vindo à segunda parte do Tink Tank desta semana. Estávamos aqui a dizer que, em relação ao artigo que o Jorge Marrão citou, Daniel Oliveira, é como São Paulo. Ele também descobriu aquilo ao longo do caminho. Mas esta não é como São Paulo, mas é uma evidência que está à nossa frente há muitos séculos, que são as tendências de crescimento de longo prazo. Desde 1500 até agora. E uma coisa que eu utilizo há vários anos e que, para mim, já é familiar, de repente mostrou uma evidência que eu ainda não tinha identificado. Claro que até 1950, 1945, 50, as taxas de crescimento são muito baixas em todo o mundo. Há a ordem dos 1,5% a 2% ao ano, é a taxa secular. Depois, dos anos 50, há um grande crescimento. Portugal é um dos países que tem maior crescimento nesse período, 50 a 73. Depois, de 73, há a crise do petróleo, a seguir recupera, mas volta a cair depois, em 2008. Se nós analisarmos estas curvas de todos os países, há três exceções, a Rússia, a China e a Índia, que se separam a partir dos anos 80, 90, mas o que é que nós vemos em relação a Portugal? Sempre no meio da onda principal. Portugal, isto é, Portugal navega. Portugal desenvolveu-se sempre em co-evolução, evoluiu com os outros. Não tem autonomia no seu movimento. Mas não podia ter, é pequenino, está aberto aos triólogos. Mas é isso que, analisando os outros países europeus, a quem aconteceu o mesmo que a Portugal, isto é, só se movimentam em bando, nós temos que ter as estruturas políticas que correspondem a esta ideia de bando. Ora, essas estruturas políticas precisam de ser legitimadas democraticamente em cada um dos espaços nacionais, mas precisam de ser corrigidas, ajustadas, orientadas a um nível superior. É tudo? Esse era o sucesso, esse era o sucesso do Vaticano. O Vaticano nunca foi um Estado, nem sequer tinha divisões, mas tinha uma capacidade de influência significativa, justamente porque era uma estrutura supranacional que depois tinha as suas traduções nacionais. No caso concreto nosso, da Europa, significa que estamos a falar das instituições federalistas. Não lhe chamo federalista. Mas o que não gosta de federalista? Não. Não vai ser. Porque o federalismo é outra coisa. Não quer dizer que não venha a ser federalismo, mas não é preciso passarmos para isso. É preciso é ter as instituições supranacionais. O caso mais óbvio é o caso da defesa. Nenhum país europeu, nem sequer a Grã-Bretanha, tem capacidade para defesa própria, mas, em conjunto, conseguem criar rapidamente uma plataforma de defesa eficaz. Mas aí é preciso que haja um órgão central, acima deles todos, que decida essa política e as decisões sobre a guerra. Que coordene e... Pois, mas isto é mais do que supranacional, é mesmo federal, tem que haver aqui uma partilha efetiva de poder. Para ser federal, eu preciso ter instituições federais. Pois, mas isto é. O problema é que a gente tem vergonha de dizer que são federais. Não, chamemos-me comunitárias, que são as que existem agora, chamemos-me supranacionais, aquelas que terem funções específicas. E essas funções específicas, depois têm de ser convertidas em linguagem nacional. Então vamos começar a falar mais. O que é que aconteceu com o Plano de Ajustamento de 2011-2016? O que aconteceu é que as orientações estavam certas, mas a conflitualidade interna distorceu essas orientações por razões de combate político. Diminuiu-se o combate político, afastou-se o... Afastou-se de tal maneira que eu não... Afastou-se o Pedro Passos Coelho. O que é que aconteceu à política portuguesa? Desapareceu a conflitualidade e hoje o que existe é uma série de disfarces para atingir os mesmos objetivos sem nunca ter de dizer. O que é que é que é de disfarces? É esta conflitualidade artificial que bloque o PCP? Ora bom, aí é outro problema que vamos enfrentar já a seguir nos próximos meses. É que o modo de configuração do poder político em Portugal não é igual ao modo de configuração do poder político na Alemanha. Isso era a última pergunta que eu lhe ia fazer. Se esta solução da gerigulação na Alemanha é igual à portuguesa? Não. Então, porque na portuguesa, partidos que o eleitorado não quis que vencessem, estão no governo, juntaram-se e estão no governo. Só que isso produz uma incongruência. Eles não podem dizer o que estão a fazer. que fazem, mas não dizem. Do ponto de vista da política prática, tanto faz, digam que não digam, desde que façam. Agora, do ponto de vista da orientação estratégica, isto é decisivo. O que é que se passa hoje na Alemanha? A previsão linear é dizer que os extremos vão crescer. A previsão democrática é dizer que os políticos, congruentes, estrategicamente, vão conseguir vencer. Mas vai mesmo ser assim, porque, repare, já houve uma solução de governo entre dois partidos, a CSU, a CDU mais o SPD, na legislatura anterior. E a verdade é que os liberais voltaram ao Parlamento e a extrema-direita subiu ao poder. Isto não se vai agravar. É por isso que o referendo, no SPD, que será nos primeiros dias de março, é fundamental. Porque o SPD pode ter uma vocação suicida, que é recusar essa coligação. Eu ia pegar em três exemplos para... Também não gostas de estudarismo. Não, mas já falo sobre isso. Como estamos na universidade, a universidade é um ambiente mais livre. Sim, podemos ver se mais... É a liberdade académica. É a liberdade académica, que faz parte da tradição europeia, da universidade. Nós estamos a falar que temos uma indústria 4.0, uma política 2.0, e o Presidente da República é um Presidente 4.0, um Presidente... 5.0. Esse aspecto é muito importante, porque ter um agente político que consegue perceber que há uma disfunção entre o que a sociedade precisa e a política que tem, já é um grande avanço. Mas o anterior também percebia isso, Jorge. Mas não nos disse. Era um bocado inábil, exatamente. Mas não nos disse. Podia perceber, mas não nos disse. Este já disse isso, o que é uma coisa relevante. O Joaquim, como tem sempre uma visão muito de vocação presidencial, mais ou menos, não vou dizer isto de forma agressiva, despreza os partidos. Ou seja, os partidos podem andar a fazer o que quiserem, mas na prática vão ter que fazer o que a realidade impõe. E isto é a mesma verdade. O que está a acontecer em Portugal é que se descobriu que com a dívida que nós temos, nós vamos ter todos que a dívida é a realidade. E então o que é que acontece? O que acontece é que as divergências ideológicas começam a não fazer muito sentido em algumas matérias. Porque há uma impossibilidade de discutir, por exemplo, é hoje possível discutir a social-democracia ou o modelo redistributivo num país sem dinheiro, como discutíamos há uns anos. Não é possível. Um outro exemplo. Voltemos à Outra Europa e à Alemanha. Na Alemanha, a Alemanha que tem a sua estrutura de economia de mercado, tem a taxa de desemprego mais baixa da Europa, tem os salários a subir acima da inflação média europeia. Mas muito acima. Mas muito acima. Portanto, os trabalhadores a ganhar poder, o que significa que o modelo deles deve estar certo na alguma coisa. e nós, em Portugal, estamos a discutir, ah, e outra, e estão a discutir a redução do horário de trabalho. Pronto. Mas ninguém quer fazer a pergunta. Mas qual é a produtividade do mundo? Mas esse é que é o ponto. Eles podem fazer porque são produtivos. Pronto. Nós não. Então o que é que acontece? Nós queremos copiar o modelo da redistribuição do Norte da Europa. Sim, sem fazer o mesmo sistema. Sem fazer o modelo das obrigações. A gente só quer o modelo das direitos. Porque o das obrigações, entende qual é o modelo das obrigações que a classe política 2.0 ainda quer. É transferir o problema para a Europa. Que no fundo é dizer, ah, o modelo de restribuição europeu não está certo. Então o que é que significa? Bom, os europeus vão pagar. Mas a Europa vai pagar para não criar a fragmentação. Mas não vai pagar para nós nos desenvolvermos muito mais. E então vem este problema do Juquim. Então vamos andar sempre a navegar na onda, sempre a navegar, e com as instituições sempre geralmente atrasadas, e na Europa não ganhamos mais protagonismo. Ou seja, em linguagem popular, importada dos nossos irmãos brasileiros, vamos viver correndo atrás do prejuízo. E no outro dia fui ao teatro, um teatro interessante, e há uma expressão do ator que disse assim, então como é que vai a vida? Vamos dançando. Vamos dançando. Temos que ir dançando. Qual é o problema? Temos que ir dançando. Juquim, isto quer dizer que vamos viver correndo atrás do prejuízo? Não necessariamente atrás do prejuízo, mas fugindo da catástrofe. Ah, para dar a mesma coisa. Porque se não fizermos esse movimento, somos chugados pelo buraco. Sim. Mas agora, deixe-me... O que já não se pode sair? Eu só queria referir uma coisa que... Eu tenho aqui um desafio para vocês. Isto vale a pena olhar para este... A gente vai pôr este quadro daqui a bocadinho. Mas estamos na universidade, pode ser considerado um exame. Pois. Isto é um quadro que saiu no meu jornal, no Jornal de Negócios, hoje, e que vão mostrar este hoje. Já vou pôr daqui a bocadinho. Reparem nesta... Isto é a liga com quem Portugal compete. A República Checa, a Eslováquia, a Hungria, a Bulgária, a Estónia e a Letónia. Estes estão a crescer mais do que nós. A 4% nós vamos chegar a 2,2%. E estes estão a mais escuro, que vão crescer a 5%. Ou seja, o Juquim estava a dizer, não vamos correr atrás do prejuízo, mas isto mostra que estamos chegando cada vez mais para a cauda. Porque eles vão crescer mais do que nós. E, portanto, temos que nos comparar, porque se formos chegar nesse mesmo gráfico dos anos 50 a 60, também encontraríamos Portugal e Espanha com um crescimento muito superior à média europeia. Mas porque, nessa altura, nós fizemos uma reforma estrutural, foi abrir a economia. E porque vínhamos tão de baixo que era fácil... Crescer a 6%. Crescer a 6%. Indução do exterior, crescer rapidamente. Agora, nós vimos de uma crise de 2011. Por isso é que crescemos 2,7% em 2017. E, portanto, o facto de estarmos a crescer ainda pouco, só deve significar que temos que prestar atenção aos que crescem mais para nos aproximarmos disso. Sim. Agora. Mas, como as instituições políticas são 2,0%, façam-me uma realidade 4,0 ou 5,0%, nós vamos estar sempre aqui... Mas aqui está a faltar um elemento, que é o elemento da ambição e do... O elemento da ambição da sociedade portuguesa perdeu-se com esta crise de 2011. Porque esta crise de 2011, o que levou foi a sociedade a concentrar-se toda em resolver os problemas... No nosso problema de curto prazo? No nosso problema de curto prazo é resolver o problema da dívida. Portanto, nós não temos ainda... Ou seja, resolvido o problema da dívida que não está. Portanto, só se resolve a partir do momento em que a disciplina das finanças públicas seja realmente uma política consistente e que toda a gente sabe que vai acontecer nos próximos anos. A seguir, vamos ter que nos dedicar à ambição e a ambição são reformas estruturais para voltar a crescer. Ora, qual é o problema que nós temos? O problema que nós temos é que o regime político, o sistema político 2,0, vive de um conjunto de cidadãos que votam nesse sistema político porque dependem uns dos outros. Portanto, nós temos aqui um impasse significativo na sociedade portuguesa. Então, agora explica-me lá como é que tu vais fazer reformas estruturais com uma solução de governo que é totalmente oposta a reformas estruturais. Espera aí, eu vou dar um exemplo. Quais são as reformas estruturais que vocês estão a falar? É o nós estarmos a reverter reformas do trabalho. É quando o Mário Centeno se sentar no Eurogrupo e todos começarem a reportar o que é que estão a fazer em cada país e os países a crescerem a quadro... Ele vai dizer, pronto, olha, nós estamos a fazer, para aumentar a TSU para as empresas que têm contrato satélite. Vai fazer diferente, vai fazer diferente, vai refletir e vai trazer a mensagem para Portugal. Oh, Jorge, a mensagem portuguesa já está a ser canalizada por Portugal há vários anos. Não. E o que está a fazer neste momento é exatamente o português. Não, mas atenção, está a ser canalizada por instruções que vêm de fora. Agora, é o português que, ao falar do bando em que nós estamos metidos, é obrigado a dizer coisas... Eu sou chato nestas coisas. O Centeno já lá está. O português já lá está. Ele já começou a passar a mensagem. Então, mas o governo está a reverter as leis do trabalho. Mas onde é que está a mensagem? Há uma coisa que o português vai ouvir nessas reuniões a que preside e que, mesmo que saiba, hoje não pode dizer aqui. E que é a grande vulnerabilidade de Portugal, pior ainda do que a dívida, embora a sociedade há dívida, e que nos distingue do Portugal dos anos 50 e 60, é que não temos população ativa. E quando não temos população ativa, só mesmo economia 5.0. Porque tudo o que for economia tradicional não tem mão de obra. Ora, bom, mas não tem mão de obra, mas vai ter dependentes da Segurança Social. Exatamente. Ora, isto significa um desafio dramático para quem quer pensar estratégia em Portugal. É que ou atrai os grandes inovadores... Os que trabalham 5.0, ou então ficamos sem contribuição para a Segurança Social. Está a ver o desafio que você tem? Ora, este foi o tema desta semana. Qual é o impacto de uma solução governativa alemã, esta nova, vai ter na Europa? E qual é o impacto que esta solução vai ter também em Portugal? Porque em Portugal, como vimos aqui, temos e continuamos a ter muitos desafios, a maior parte deles não resolvidos durante o período de ajustamento de 2011 e 2014. E, portanto, é com isto que nós vamos ter que viver. Quero agradecer-me de estar desse lado. Vou-lhe pedir para colocar um gosto e fazer partida nas redes sociais. E lembrar que não temos culpa rigorosamente de nenhum dos problemas que está a acontecer no Facebook. Como sabe, o Facebook está a mudar as regras e, portanto, nós estamos a tentar perceber, porque eles não explicam isto como deve ser, nós estamos a tentar perceber o que é que eles estão a tentar fazer e fazer ajustamentos também. E, portanto, enquanto isso não estiver claro, não se poderá fazer muito melhor do que estamos a fazer até agora. Novamente, um gosto, partilhando as redes sociais. Eu voltarei amanhã às 8 da manhã e, quanto a nós, com o Tink Tank, voltaremos na próxima quinta-feira. Muito obrigado.